Manda que a rua voar É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que me ama Já chegou ao coração Meia comprida, não quer mais Sapato baixo, vestido bem citado Não quer mais vestir de mão E eu não aceitou Não aceitou Não aceitou E também aceitou Obrigado.